Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias. Nós estamos aqui no Setor 7, mais precisamente na rua Marcos Freires, a convite da nossa amiga, da nossa seguidora nas redes sociais, da nossa Luziane Martins. Ela que nos convidou aqui para falar um pouquinho da sua história e eu te convido para você escutar da própria Luziane a situação que a mesma se encontra. E eu tenho certeza, você vai se emocionar. Luziane, boa tarde. Boa tarde. Você nos convidou para vir aqui até a sua residência porque você está precisando de ajuda. Sim. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores qual a sua necessidade nesse momento ou motivo que você chamou a equipe da TBN para se fazer presente aqui até a sua residência. Preciso de alimentação. E se vocês puderem ajudar com a casa de aluguel bem barato para mim, agradeço. A Luziane falou em aluguel porque é a casa onde ela hoje reside com as suas duas filhas. É a casa que era de um ex-companheiro seu. Eles se separaram, conforme ela já nos relatou. E o mesmo deu dois meses para que ela desocupasse a casa. E parece que esse prazo já está satisgotou. Já venceu. E hoje você precisa, se alguém puder doar uma casa para você morar, melhor. Mas se alguém tiver um local que tenha um aluguel bem em conta para você, seria bem melhor. Sim, agradeço. Se tivesse, seria bem melhor para mim. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores se você está empregada nesse momento. Não, só faço o bico, sou diarista. Quantas filhas você tem? Três. A Luziane já tinha nos contado aqui em off que hoje ela reside aqui com duas filhas. Pois uma, a sua filha de sete anos, se encontra na casa de uma amiga. Pois a mesma está ajudando a passar essa situação difícil. Luziane, você também nos contou que está com problema de saúde. Eu queria que você falasse qual o problema de saúde que você tem. É um problema na coluna, bico de papagaio e trombose na perna esquerda. Você recebe então o Bolsa Família? Sim, recebo só o Bolsa Família. E com o dinheiro que você está recebendo do Bolsa Família, mais a renumeração do serviço de diarista que você está recebendo, está sendo insuficiente para você manter suas filhas, também a sua moradia. Sim, insuficiente demais. Luziane, eu queria que você deixasse o seu telefone para que os nossos amigos, telespectadores, ligassem pessoalmente para você e pudessem te ajudar. Eu sei que as pessoas vão se sensibilizar com esse momento e vai sim te ligar. O meu telefone é 93673560. Você também nos contou que a sua filha está há quantos dias sem ir para a escola? Três dias, por falta de materiais. Por falta de material. Então, está aí. A situação é essa. Por falta de material escolar, toda criança que deveria estar na escola, há três dias, onde é que ela estuda? Josué de Castro. E o professor, o diretor, já entrou em contato com você? Qual o motivo? Ainda não. Da outra vez, eles falaram que ia levar ela para o conselho, se eu não levasse ela para a escola. Com a imagem de Bruno Billy, Abraão Souza, para a redação da TBN e o seu canal de notícias. Música Música Música